Eu queria saber de você, cara, quais são suas metas e projetos, talvez para esse ou para o próximo ano que você tem em mente. Coisas que você quer realizar através das apostas ou nas apostas? Ó, como apostador especificamente, eu queria, até por conta dessa coisa que eu falei da alavancagem e tal, eu queria ter uma, minha meta hoje é ter uma banca maior para poder ter um ganho maior com isso. Embora, muito longe de ser o ganho principal, ainda principal, né? É, eu gostaria muito, mas acho que isso está muito longe de acontecer. Espero, inclusive, que esteja muito longe de acontecer, porque eu espero ainda estar ocupado por muito tempo, mas eu gostaria muito de investir um pouco em trading. Eu gosto muito, acho muito prazeroso o trading, um pouco que eu fiz e tal, um pouco que eu já vi, que eu conheço, eu acho muito prazeroso, mas aí, primeiro que assim, eu terei que começar praticamente do zero e ter muito tempo disponível, né? Hoje eu não tenho tempo, ainda bem que continue assim, louco, não tendo tempo, mas seria um negócio, sim, legal, sei lá, se falar assim, amanhã você ganhou na Mega Sena e está tranquilo aí na vida. Ah, então eu vou fazer um tradezinho aqui para ver como é que é. Mas, claro, isso é no campo da hipótese, da especulação, né? Eu acho que na parte objetiva, enquanto apostadora, é essa questão mesmo de poder ter uma presença mais forte financeiramente no mercado. E enquanto membro da indústria das apostas, é também estar cada vez mais forte. Eu não sou, assim, um influenciador, né? Eu tenho muita dificuldade com rede social, acabei de lembrar que minha esposa mandou fazer um history aqui, eu não fiz. Ah, não vamos fazer. É, eu esqueço, cara, eu esqueço, eu não, eu não, eu tenho muita dificuldade, né? Tenho que gravar os fios lá para o Instagram da Pós-FC, eu sofro, porque eu erro a edição, volto, perco tudo, enfim. Eu sou da geração analógica, então eu preciso melhorar isso. Mas eu quero ser visto cada vez mais, não necessariamente como um grande influenciador, mas como um profissional competente, sabe? Um profissional multifunção, e isso, felizmente, eu carreguei essa marca, assim, por todos os lugares que eu trabalhei. Eu nunca fui, embora, obviamente, né, se você é contratado para alguma função, mas sempre exerci todas. No jornal eu era repórter, mas editei muitos, muitos, fotografei até, enfim. E quero ser reconhecido cada vez mais como um grande profissional do universo das apostas esportivas. Fazendo o quê? Tudo. Tudo que precisa ser feito e que eu posso fazer, obviamente, também, né?